Olha, olha, tá muito cego, Lolo! Muito cego, Lolo! Muito cego! Um moinho, um menino de uma moinha! Ah! Ah, que vem o palo de um gato! E aí, Lolo? Ah, que bonito! Que bonito! Cantando em nacional, Lolo! Mamãe, pegou, Lolo! Mamãe, pegou, meu Lolo! Oi! Oi! Como você passou? Passou bem? Foi? Tava com saudade da mamãe, tava? Tava com saudade da mamãe, tá? Olha, Lolo! Ai, que menino que fecou de mamãe! É, o menino que fecou de mamãe! Mamãe, pegou, meu Lolo! Mamãe, pegou! É, menino de mamãe! Mamãe, pegou! Mamãe, tá aqui! Você tá dando risada? É, tá alegre, tá? É, tá alegre, tá? Você tá alegre? Tá alegre com a mamãe, tá? Sim! Ai, que lindo! É, mamãe pegou! Ai, que alegria! Hum! 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 Nossa! Como ele tá alegre! Cantando! É! É isso aí! Nossa! E aí, vai cantar a ópera, vai! Canta a ópera aí, vai! Vai! Uh, 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 uh! Ai, canta! Canta a ópera aí, vai! Canta! Canta! Olha, olha! Canta! Canta a ópera aí, vai! Canta! Canta a subia, vai! Ih! Ai, que menino de vergonha, mamãe! Cadê o pezinho? Dá pezinho, dá pezinho! Ih! Nossa! Que lindo que ele tá! Tanto alegre! Canta o hino inteiro, vai! É, é! Canta mesmo! Ui! Tem um puto! Aí! Vai cantando! Eita! Que lindo que ele tá! Que lindo que ele tá! Mamãe ama mesmo esse menino demais! Né? Ih! E você vai dar o pezinho pra mamãe hoje? Vai coçar a cabecinha! Coçar a cabecinha! Ih, Lulio! Vai, Lulio! Você tava com saudade da mamãe, mas você gostou de viagem! Ih! Cuidaram bem de você! Cuidaram! É! Hum! Ó, Lulio! Você tá sendo filmado, Lulio! Fala pros meus amigos do canal! Peda um joinha, vai! Peda um joinha, mãe! Peda pra você se inscrever no canal, vai! Você vai... Ih! Ai, que lindo que você tá, meu amor! Vamos dar todo o beijinho de você! Vai! Ih! Mamãe, vai dar todo o beijinho em você! É porque mamãe tá chegando agora! Mamãe não faz... Minha menina gostoso! É? Você é gostoso? Ai, que lindo que você é vergonha! Eita! Você tá... Ih! Você tá muito xerido! Muito seu vergonha! Não tá? Hum! Manda beijo! Manda! Manda beijo! Manda beijo! Manda beijo! Manda beijo pra ele parar com o vídeo, vai! Hum! Olha! Olha pra cá! Manda beijinho! Manda! Manda beijinho pros amigos do canal! Manda! Manda beijinho! Manda beijinho! Beijo! Ai, pessoal do Loro! Muita gente pediu que eu filmasse um dia o Loro! Tô filmando ele pra vocês! Mas ele é sensacional, viu? Vocês que gostaram, dê o seu joinha aí! Se inscreve no meu canal! Que eu vou agradecer muito, tá bom? O Loro agradece! Tá bom? Beijo! Fica com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.